Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Morumbi em São Paulo. Em festa, o estádio do Morumbi hoje é festa do futebol brasileiro. Vale o principal título do futebol sul-americano. Linda imagem aérea do Morumbi, bonita imagem aérea tomada lá de cima. A torcida do São Paulo faz um belíssimo espetáculo, claro. A torcida do São Paulo é imensa maioria dos 73 mil ingressos colocados à venda. A torcida do Atlético Paranaense marca a presença, claro, em pequeno número, mas marca a presença. A torcida do São Paulo confia de que o tricolor paulista será o primeiro time brasileiro a ser tricanteão da Libertadores. E a torcida do Atlético, você vai ver agora, vamos mostrar. A torcida do Furacão, acreditando a torcida do Furacão, aí na Arena da Machada em Curitiba. Muita gente, milhares de pessoas na Arena da Machada em Curitiba, acreditando que o título vai para o Atlético Paranaense. É uma final brasileira da Libertadores, uma final inédita e o título virá em lindo Morumbi, belíssima imagem do Morumbi. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, os dois times já estão em campo, estão perfilados. Não teremos a execução do hino nacional brasileiro, mas os dois times estão perfilados. O presidente da Confederação Sul-Americana, Nicolás Leócio. Vamos ao time do São Paulo. Paulo Altuori manda a campo, o mesmo time que começou o jogo da última quarta-feira. Rogério Cênio, goleiro. São três zagueiros. Fabão, número 3. Lugano, número 5. E Alex, número 25. O ala pela direita, Cicinho, número 2. Mineiro, número 7. Josué, número 8. Danilo, número 10. E Júlio, na esquerda, número 62. É na frente, Amoroso, número 9. E Luizão, número 11. E Paulo Altuori é o técnico do São Paulo que vai tentar mais um título da Libertadores. Ele foi campeão em 97 dirigindo o Cruzeiro numa final contra o Sporting Cristal do Peru. E agora vamos à escalação do Furacão, do Atlético Paranaense. Vamos lá. Ao tiro dirigido pelo Antônio Lopes. O Furacão vem a campo trazendo a esperança da torcida com o Diego, goleiro número 1. São quatro zagueiros. Jean Carlos, número 2. Danilo, número 13. Durval, número 14. Marcão, número 5. No meio campo, Cossito, número 4. André Rocha, 17. Evandro, número 20. Fabrício, 23. Na frente, Aloysio, número 9. Lima, número 25. Antônio Lopes, que também tenta um segundo título. Ele que foi campeão com o Vasco em 98. Numa final argentino ali no centro. Ele será auxiliado por Rodolfo Otero e por Juan Carlos Rebojo. A vitragemina é sempre um assunto pra... O título de maior prestígio no futebol sul-americano autoriza o árbitro. Rolou a bola. Começa a decisão no Morumbi. Vamos lá pro princípio do jogo. E a torcida do São Paulo já começa o jogo cantando. Vai tentar ser o décimo segundo jogador do São Paulo que o Atlético não pôde ter. Porque a sul-americana não permitiu que o jogo fosse realizado na Arena da Baixada. O que não tinha capacidade pra 40 mil pessoas. Mas é um estádio maravilhoso e excepcional. A primeira falta do jogo marcada por Horácio Elizondo. Repetindo o primeiro jogo 1 a 1. Portanto, ninguém leva vantagem. O empate não dá o título a ninguém. É preciso vencer pra ser campeão. 90 minutos pra decisão. Aí vem o Atlético Paranaense. A jogada aérea é forte. E olha, pelo que eu tô vendo, dois jogadores do Atlético muito além da defesa do São Paulo. Será que tá prevalecendo aquele sistema de marcar o impedimento só quando o jogador toca na bola? Se não, já estaria impedido lá o Lima. O Lopes treinou durante a semana muitos cruzamentos pra área. Olha o cruzamento. Subiu a defesa do São Paulo pra fazer o corte. Espera a segunda marcação do Atlético no princípio do jogo. Elizondo marca a segunda falta. Paralise marca a segunda falta. Falta em cima do Júnior. São os primeiros movimentos da grande decisão que vai mexendo com o Brasil. Vai mexendo com o país do futebol. Futebol brasileiro que vem de uma grande conquista da Copa das Confederações. Fiz uma vitória inesquecível. Uma agulhada em cima da Argentina. Sai tocando pelo meio o Atlético. A bola passa pelo Fabrício. Corta lá atrás do Lugano. Cicinho faz o recuo pra Rogério Senna. E já se percebe uma marcação pressão do time do Atlético. O Furacão vem ventando forte pra cima do São Paulo. Saída pela esquerda com o Alex. Fez o toque pra Danilo. Mais atrás a movimentação de Josué. Repare como tenta não dar espaço o time dirigido pelo Antônio Lopes. Alex arriscou uma subida como se fosse um alo esquerdo aqui. Tocou mais atrás pro Júnior. A bola bateu na mão do Aloysio. O Júnior mandou seguir. André Rocha acabou perdendo o lance. E quando perdeu o lance cometeu a falta em cima do Alex. Ficou sentindo ali o zagueiro do São Paulo. E o Horácio Elizondo que marca muito pouca falta. Já marcou três aí. Em menos de três minutos. Aí Danilo partiu e a falta nele. Já fez sinal de que chega ali o ato argentino. A falta cometida pelo André Rocha. Aí ó. Meio sem querer hein Arnaldo. Foi meio sem querer. Ele não teve intenção da falta não. Mas o sem querer também é falta. Foi o que aconteceu. Ele veio por trás. Calçou o adversário. Aí a primeira tentativa do São Paulo. Jogar a bola na área. Amoroso por lá. Por lá também. Luizão. Sobe Fabão. Sobe também o Lugano. Júnior e Cicinho. Dois alas pra cobrança. Se vier do Júnior ela vem girando ali. De dentro pra fora. Se vier do Cicinho vem girando de fora pra dentro da área. Discussão lá do Danilo. Com o hábito Horácio Elizondo. Ele tenta botar moral no princípio do jogo. Vem bola pra área. Cicinho pra cobrança. Jogou. Subiu a zaga do Atlético. Cortou. Finalização do Mineiro. Pegou muito mal na bola. Jogou longe do gol. Apenas tiro de meta para o Atlético Paranaense. Vamos chegar a quatro minutos da grande decisão. A torcida do São Paulo não para. Escute só. É a festa do futebol brasileiro. Valendo o título da Libertadores. O Uruguai mudando o topo de cabeça. Agora chegou pra Evandro. Ele botou o Fernandinho na reserva. Já vamos ter a participação do Abel Neto e do Rogério Tavares. Os repórteres que vão trazer todas as informações lá de baixo de perto do campo pra você. Mineiro tocou na frente pra Josué. Cossito sai no combate. Josué trabalha a jogada por dentro. Aí pra Júnior. Alex vai partir. Tá solto o Alex no princípio do jogo. Fechou a marcação do Jean Carlos em cima do Júnior. O Abel marcou a falta do Júnior. O Júnior disse que não fez falta. Diz que não entendeu. Mas tá marcada a falta contra o São Paulo. Tá botando moral o Horácio Luzon do Arnaldo. Tem que botar. Porque é um jogo difícil. Jogo brigado. Jogo catimbado. Muita jogada corpo a corpo. Se ele não se impor. Aí toca o time do Atlético. O Brasil inteiro ligado na Globo acompanhando a decisão da Libertadores. Júnior bate pra frente. Luizão. Recordista de gols marcados em Libertadores no futebol brasileiro. Pediu falta e o Júnior não deu. Partiu pro ataque o Fabrício. Fechou com o Leiro Alex. Dá um chutão na bola. O lateral é do Atlético. Dois técnicos experientes. Dois técnicos com títulos de Libertadores. Paulo Altuário no São Paulo. Antônio Lopes no furacão. Aí o Arthur Horácio Luzon. É lateral para o Atlético no campo de ataque. O jogo começa marcado, duro, brigado. Como tem que ser uma grande decisão. Tá aí Antônio Lopes. O Lopes que a vida inteira usou camisa verde. Pra dirigir os times. Não poderia fazer isso dirigindo o Atlético. Porque verde é a cor do Curitiba. Rival histórico do Atlético. Então ele usa a camisa vermelha. Mineiro tira de cabeça. Fechou o João Carlos. Lá atrás o Alex. De qualquer maneira o São Paulo bate pra frente. A sobra do Cocito. Chegou o Amoroso. Robô na boa. Contra-ataque do São Paulo. Partiu pra cima da marcação de Durval. Botou na frente. A recuperação do Atlético. E a bola saída aqui pela direita com o João Carlos. Mais atrás Danilo. Outra vez Jean Carlos. Ele deixou o corpo pra receber a falta da entrada do Josué. O juiz não deu nada. Entendeu que não houve nada e não houve mesmo. Olha lá o puxa-puxa. Empurra daqui. Agarra dali. A marcação em cima do Danilo do São Paulo. André Rocha. Mineiro chega. Josué. Tocou pra Júnior. Jean Carlos em cima dele e a falta. Mais uma falta marcada pelo Horácio Elizondo. Fechou o toque por cima do gol. Lugano complementou de cabeça. Meteu por cima do gol. Olha o cruzamento do Danilo. Luizão fez uma jogada bonita. Ajeitou no peito. Puxou pra trás. O Lugano meteu a cabeça. E tinha chance do gol, hein? Tinha tudo pra fazer o gol. O Diego corria de um lado pro outro. Meio assustado. O amoroso leva as mãos à cabeça. A torcida do São Paulo faz a festa. O jogo tá 0 a 0. Ajeita a bola no meio campo atlético. Evandro toca de lado. Fabrício recebe. Encarou a marcação. Ficou no chão. É falta nele. Aí mais uma falta que favorece o Atlético Paralense. A marcação lá em cima do Aloysio. Longa história no futebol. Passou pelo Flamengo. Santetiene da França. O Goiás. É bom no jogo aéreo. Tá marcado pelo Lugano. O Lopes gosta de treinar esse tipo de lance. Esse tipo de jogada. Deve ter treinado muito o Atlético essa semana. Visando essa jogada aérea. Pra Lima e Aloysio na área. Chega por lá também. O Durval. Olha o cruzamento. Aí o técnico fica desesperado. Ele passa a semana inteira treinando o time. E aí o cruzamento sai desse jeito. Joga a bola quase na arquibancada. Galvão. Vamos lá pra informação. Paulo Altuori também treinou muito durante a semana. Essas jogadas aéreas. De escanteio. Jogadas de falta. O clima no São Paulo é de otimismo. De confiança. Mas de muito respeito ao Atlético Paranaense. O discurso é que o time tem que igualar a raça. Do Atlético. Porque tecnicamente o São Paulo é melhor. Aí a opinião do Paulo Altuori. Na informação do Abel Neto. Mas a primeira participação do Rogério Tavares. Depois desse ataque do Furacão. Tentou partir. Aloysio. Falta nele. Quantas faltas será que já marcou o Horácio Elizondo? Capaz dele já ter marcado mais falta nesse princípio do jogo. Do que marcou nos dois jogos de times brasileiros que dirigiu na Libertadores. Ele já marcou oito faltas. No Santos e LD1 por exemplo ele marcou treze. O outro jogo do São Paulo. Não me lembro o adversário. Arnaldo. Qual foi o adversário? Strongers. Ele marcou vinte e três. Dez do São Paulo e treze do Strongers. No jogo do Santos ele marcou três faltas do Santos apenas no jogo. Mas hoje não dá pra fazer isso não. Porque é diferente. Aí vem o Atlético tentando chegar ali pelo meio. A enfiada de bola do Lima pro Aloysio. Chegou o Júlio no corte. Amoroso. Ajeita no peito. Joga muito Amoroso. Tocou na frente. Partiu Cicinho. Liberou o Marquão. Vem na marcação em cima dele. Perna esquerda. Bateu pro gol. Bateu o fraco. Facilitou a defesa do Diego. Mas foi uma linda jogada do Amoroso limpando o lance ali pro Cicinho. Amoroso que era titular da seleção brasileira ali. 99, 2000. Depois foi o final de confusões. E agora tá no São Paulo. Quer ser o herói da Libertadores. Mas tem muita gente querendo ser o herói da Libertadores nos dois times. Bate pra frente. Cocito. Tira de lá de qualquer maneira. Esse bandeira que você tá vendo aí é o Juan Carlos Rebojo. Galvão. Vamos lá, Rogério Tavares. Em relação às mudanças do técnico Antônio Lopes, ele tirou Alain Bahia e Fernandinho. Dois ídolos do time. Colocando André Rocha no meio campo pra dar mais qualidade ao passe. E Evandro que vem numa fase melhor. Olha o cruzamento pra área. Chegou por baixo do Urval. Fez o corte e insiste o São Paulo. Tenta insistir. Bateu pra frente o André Rocha. Ótima recuperação do Atlético. Sai do contra-ataque. É como ele quer jogar. Para Luísio. Vai pra cima do Lugano. Tem jogadores com vigor físico. O Aluísio botou o pé na bola. O Lugano meteu o pé no Aluísio e vai tomar o primeiro cartão amarelo do jogo. Bem aplicado o cartão. O Aluísio limpou. O Lugano chegou atrasado. E pra não perder a viagem fez a falta. E parou a jogada. Você viu a imagem? A câmera fechada. O detalhe do lance. Como o Lugano entrou forte ali atravessando a perna direita no caminho do Aluísio. Passamos dos 11 minutos. Primeiro tempo é a grande decisão de Lopes aí. Lopes tem moral pra amarrar dois ídolos. Lopes é um técnico experiente. Campeão brasileiro pelo Vasco. Campeão da Libertadores. Também com o Vasco. Campeão do mundo. Como assistente do Felipão. Na Copa da Coreia e do Japão. Aí vai pra cobrança outra vez o Fabrício. Tem bola pra área. Essa ele bateu direto pro gol. Ela passou tirando tinta ali. A trave esquerda do Rogério Senne. Foi desviada no caminho. Olha só a cobrança. Leitou a cabeça na bola o Alex. E quase fez contra. O dedo do Antônio Lopes. Toda a falta perto da área. Ele coloca o jogador lá ao lado do goleiro em posição de impedimento. E no momento da cobrança esse jogador sai. Por isso tá criando uma confusão a defesa do São Paulo. Sobre a lei do impedimento. Aí vem o Atlético. Evandro. O Porto tem que ir lá atrás. Tenta ligar o contra-ataque o São Paulo. O Guilhermeiro ajeita no peito. Chega o melhor Fabrício no lance. O juiz já tinha paralisado o lance. Ele tá... O Arnaldo fez aí uma previsão. E com razão. Porque a história conta assim. Os números diziam isso. De que o Horácio Elizondo é um juiz que gosta de deixar o jogo andar. O que ele não tá fazendo é esse jogo. Tá mais parado que bola andando. Quer ver uma coisa? Olha só. Olha lá. Bola andando 5,48. Parada 6,36. Mais tempo de bola parada que bola andando. Aí vem o São Paulo. Danilo recebe. Ele vai cair sempre aqui pela esquerda. Sempre pra cima da marcação do Jean Carlos. Abriu o espaço. Ele é habilidoso. Tirou o cruzamento. Subiu lá no meio. Danilo tirou de cabeça. Mineiro ficou com a sobra. Vai bater pro gol. Perno a direita. Uma bom. Agora ela passa a cruzão da frente do gol. Vai pela linha de fundo. Outra vez é tiro de meta para o Atlético Paranaense. Falcão, Casa Grande. Dentro daquilo que vocês esperavam. Legal. O primeiro. Esse jogo de hoje. Reflete que foi o primeiro. Pelo menos nesse início do jogo. Muita transpiração. Pouca qualidade. Mas muito. Muita competição. Os dois times. Cada um tem uma marcação cerrada. O jogo vai truncado. Porque todo mundo marca a fé do mundo. Acredito. Lá pelos 20, 25 minutos. Os passos começam a aparecer. No primeiro jogo aconteceu a mesma coisa. E aí os passos apareceu. O jogo foi pegado do início até o final. E foi um jogo muito competitivo. É o que está se repetindo aqui nesse jogo. Entrou rasgando. Entrou solando amoroso. Casa Grande. Decisão tem que ser assim mesmo? Tem que ser assim. O Atlético está fazendo o jogo dele. O São Paulo está entrando nesse jogo do Atlético. De parar a jogada. O São Paulo tem que criar. O empate não dá vitória para ninguém. Mas o São Paulo como joga em casa. Tem mais obrigação de armar a jogada. Um time mais técnico. O Atlético não. Está fechando. Está parando o jogo. E arriscando o contra-ataque. Está arriscando até bem. Está mais do que eu esperava. Pensei que fosse arriscar mais tarde. Olha o Atlético chegando. A luz ali pelo meio. O Alex bateu na bola. Fez o corte. O juiz já marcou mais uma falta. Ele não está gostando de deixar o jogo andar não. Ele veio com o intuito de parar o jogo. E foi o Aloysio que forçou a passagem. Esse jogo está me parecendo um jogo River e Banfield. Em Buenos Aires. Que ele apitou também na Copa Libertadores. E foi uma violência do início ao fim. E ele teve que dar um conserto de apito. Ele apitou tudo. Até pensamento. Olha o seu bate para frente. Já já a informação subiu lá atrás. Para fazer o corte e o Cossito. Aloysio. Muita participação nesse princípio do jogo. Aí Danilo. Faz o toque para Josué. Tropeçou no meio do caminho. Danilo do Atlético. O zagueiro fechou. O Júnior bateu cruzado. E o Diego faz a defesa. Vamos lá para a informação. É. O Paulo Autori pelo jeito já percebeu aí o truque, né? Vamos dizer assim. Do Antônio Lopes. Chamou o quarto árbitro. Reclamou ali do posicionamento dos jogadores do Atlético Paranaense. Segundo ele. Poderiam estar em impedimento. Estariam atrapalhando também o Rogério Senna. É. Mas isso ele não tem direito. O jogador fica onde ele quiser. Aí vem o São Paulo tocando pelo meio. Está alto em cima do Josué. Alto em cima do Josué. O Lima ajudando ali a marcação. Puxou. O Cicinho fica pedindo cartão. Bate boca com o Atro. Disse que lá no Lugano você deu o cartão. O Luiz Mandori fica quieto. Ele encarou o juiz. Um erro no juiz fica outro. O Atro errou. O Cicinho também não podia errar. Aí Luizão voltou para o meio. O São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça moroso. Gol. É do São Paulo. Amoroso número 9. Numa jogada do Lindo. Toque do Luizão. Bateu o Danilo. O goleiro soltou. Veio o Amoroso. Perdeu para o gol. E saiu do abraço. Começou o gol aí. Quem clareou tudo para o gol sair foi Luizão no toque de Calcanhar. Sobrou para o Amoroso. Não deu chance para o Diego. Um para o São Paulo. Zero para o Atlético. Olha a torcida do São Paulo como faz a festa do Monobi. O Blum saiu aos 16 minutos. Passamos de 17. Um a zero o São Paulo. Aí Josué. Abre o espaço. Bateu para o gol. O Diego pega. E agora? O Atlético tem que mudar o jeito de jogar. Casabranha no Falcão. Ou deve continuar assim jogando no contra-ataque. Tem que sair um pouco mais para o jogo. Não sei se é agora. Tem que marcar mais. Porque aí o estilo dele é de marcar. Mas quem está desequilibrando para o São Paulo é o Danilo. O Danilo está caindo do lado esquerdo. Caindo do lado direito. A jogada foi excelente do Luizão. Com o Danilo finalizando lá do lado de lá. E ele vem por aqui. Agora ele tocou a bola para o Josué Passacres. É um jogador que está participando do jogo. E participando bem. O que aconteceu no primeiro jogo. A volta do Meio foi o seguinte. Os dois rolantes de São Paulo. Josué e o Mineiro. Eles marcam os dois articuladores do Atlético Paranaense. Saem para o jogo. E não são marcados. Aconteceu no primeiro jogo. O que está acontecendo aqui de novo. Josué marca bem. E o Evandro sai para o jogo. E o Evandro não acompanha. Ele consegue criar sem nenhuma dificuldade. Aí o Amoroso recebeu. E a falta dele. Balança. Treme o Morumbi com a torcida do São Paulo. Pulando sem parar. Ali o Marcão discute com o Júnior. Percebe-se um certo nervosismo ali na defesa do Atlético Paranaense. Aí o Luizão. E a repetição do lance. Não fica a dúvida contra a falta em cima do Morumbi. Falta do Cossito. Na jogada anterior o Marcão pegou o Cicinho. Muito forte. O árbitro nem chegou perto. Está se omitido nessas partes. Aí vai o São Paulo para a cobrança. Júnior e Cicinho sempre ali para a cobrança. Os dois alas do São Paulo. 29 metros à distância até o gol defendido pelo Diego. 1 para o São Paulo. 0 para o Atlético Paranaense. Tem muito jogo. É uma grande decisão. Partiu a cobrança na perna esquerda. Diego no centro do gol fez a defesa com tranquilidade. Ele sai ali rapidinho tentando ligar o contra-ataque. Vai se projetando à frente o time do Atlético. Lugano vai subir de cabeça. A bola não chega ali a Luizio. Do outro lado quem escorre de cabeça é Danilo. Fabrício. Aí o Marcão. Tenta se mandar para a frente o Atlético com a 0 São Paulo. Fabrício de novo. Cicinho aperta na marcação. A bola sobra. Fica mais atrás. André Rocha tenta a jogada. Chegou com 5. Desparalisava e marcava a falta contra o São Paulo. Nesse lance aí. Agora você vai ganhar o Josué. Deu o toque do jogador de São Paulo antes. Aí vem o Atlético. Muita fumaça aqui do Morubi. A tentativa do Evandro. Faz a jogada pela linha de fundo. Aperta em cima dele o Sissinho. Toca pela linha de lado e vibra muito. E a galera gosta ali do lado. É o espírito da decisão. O jogador está vibrando. Até porque meteu a bola pela linha de lado. Olha lá. O Sissinho como vibra ali. A cobrança é para o Atlético Paranaense. A imagem fica meio escondida ali. Atrás da fumaça. Mineiro escorou de cabeça. O furacão tenta insistir lá pela esquerda. Último toque foi do jogador do Atlético. A lateral é do São Paulo. Globo a gente se vê por aqui. Brahma. Agora vendida em mais de 20 países. Aí toca o time do São Paulo. 1 a 0 gol de Amoroso. Se o Sissinho fica no chão é falta dele. E ele fica reclamando ali. Muito discutindo. Com o companheiro dele tinha que avisar de alguém chegando por trás. O torcedor está encantado. E pirotizado pelo jogo ali. Luizão recebe. Sissinho mais atrás. Josué aparece pelo meio. Ele faz o toque mais à frente. Para Danilo. Daí para Josué. Mineiro trabalha lá pela direita. Toca de novo com o Sissinho. Aí vem Lugano. Toca com mais tranquilidade. A bola do time do São Paulo. Botou o Júnior para correr. Evitou a saída. Escapa o jogador. As pernas do Danilo. E acabam ficando com o lateral para o São Paulo. Júnior na cobrança. Danilo chega. Jean Carlos faz o domínio. Josué bateu na bola. Aí Fabrício sai. Faz o toque para Jean Carlos. Por entre as pernas do Alex. Vem lá de trás. Lugano na cobertura para fazer o corte. Insiste na jogada do furacão. Ficou difícil para Cossito. Amoroso partiu. Deixou para Josué. Contra-ataque do São Paulo. Ainda Josué. Olhou para o Amoroso. Olhou para o Luizão. Tocou para o Luizão. Chegou antes dele para fazer o corte do Urval. Aí Jean Carlos. Dividiu ali. O Danilo. Sissinho toca de lado. Júnior para o Danilo. Botou na frente para o Júnior. Levou vantagem em cima do Jean Carlos. Ficou pedindo a falta. Se desespera o Júnior. Se joga no chão. Quase arranca os cabelos do lateral do São Paulo. É o lançamento na frente. Você está revendo a jogada aí. Houve a falta. Ele foi agarrado. Puxado. E o juiz não marcou porque não quis. É o desespero do Júnior. Ficou até engraçado. Ele se jogando no chão desesperado. E lá vai o Atlético. Um para o São Paulo. Zero para o Atlético. 23 minutos desde o primeiro tempo. Cruzamento para a área. A bola não chega no Aluísio. Josué toca. Sissinho. Mais atrás para Mineiro. Um pico para frente. Tentando botar para o Amoroso. A sobra mais atrás é do Durval. Já já vamos ver. O que o nosso amigo internauta que acessa. A página de futebol da Globo na internet. Tem a perguntar aqui para o Casagrande. Para o Falcão. Qual é a opinião do amigo internauta. Já já sim que a bola para. Vamos para 24 minutos. Neste primeiro tempo. 1 a 0 para o São Paulo. Por enquanto é o São Paulo que vai chegando ao terceiro título da Libertadores. Mas está na luta. Está na batalha. O Atlético é forte e é valente. João Carlos chega. Toma a bola. O juiz dá a falta. Vamos ver a pergunta da internet. Qual o destaque individual de cada time? Quem faz esta pergunta? É o Rafael Lucas de Maringá no Paraná. Acho que os dois é do São Paulo. O Danilo está muito bem no jogo. E o direito do Atlético. O Fabrício tem tido um destaque maior. Controlo da Casagrande. Controlo. O Danilo está desequilibrando. Ele cai para o lado direito. Cai para o esquerdo. Está tocando bem a bola. Toca de primeira. Quando sabe que está sendo marcado. E do lado do Atlético. O Fabrício é aquele que tem mais técnica. E aquilo que o Atlético está precisando agora. É que está faltando. Um pouco de criação. Um pouco de técnico. De bom passo. E o Fabrício tem. O Arto mandou tirar o cordão. Que esse jogador está usando. Aliás, não pode, né Arnaldo? A regra não permite, né? O jogador também devia saber que não pode jogar assim, né? É o Alex. Zagueiro do São Paulo. Aí o lançamento para a área. Subiu. O Cossito tirou de cabeça. Tentou a jogada por lá. O Evandro. Já paralisou. E já marcou outra forma. Vai bater o recorde mundial de faltas marcadas no primeiro tempo. O Galvão, no primeiro jogo entre São Paulo e Atlético em Porto Alegre. O jogo teve 62 faltas. É, está difícil bater esse recorde. Muita falta. Amoroso. Tocou atrás para Júnior. Tentou jogar com o Cicinho. Rebate lá atrás do Durval. Fabão toca de cabeça. Muito lá atrás do Lima. Jogando muito lá atrás. Atrás do meio-flor. Ele está jogando atrás do Fabrício. Atrás do Evandro. E cartão amarelo. Cartão amarelo para o Evandro, número 20. Evandro foi do corpo do adversário. Fez uma falta grosseira. E foi bem penalizado. Aí parte o Cicinho. Tentou a tabela com o Luizão. Boa marcação em cima dele. Durval bate para a frente. Agora é o Evandro. A gente vai mais na frente. O Lima a cabeceira. Essa marca saiu para acompanhar o Mineiro. Uma inversão. O Lima é muito mais importante lá na frente. Em velocidade. Agora está jogando quase para o meio-campo. O Evandro está sendo companheiro da Luiz. É uma boa opção. Desde que o Lima encoste mais. E o Atlético fica também com três atacantes. Coisas que o São Paulo já teve. E por isso conseguiu o gol. Aí falta contra o São Paulo. Sai o Fabrício. Bate de lado com o Marcão. Bem para o ataque o Atlético. Agora sim mais à frente o Lima. Aperta a jogada lá pela esquerda. Chegou em cima dele o Fabão. Bateu de qualquer maneira pela linha de lado. É lateral outra vez para o Atlético Paranaense. Absolutamente notado o Morumbi. É o lateral para o Atlético. E amanhã depois do Globo Repórter você vai assistir a série Carandiru Outras Histórias. Falta. Estava prontinho para tirar o cruzamento por lá o Marcão. Pegaram a perna dele. Olha só. Chegou empurrando lá o Alex. Vamos até para o Marcão cruzar essa bola. Ele preferiu cair. Porque ele não quer cruzar. Ele tem que para a área cabecear. Aí a torcida do Atlético. Vem bola na área do São Paulo. É o ponto forte do time do Atlético. Você está vendo aí o Fabrício para a cobrança. Danilo. Durval. Lima. Luísio. Todo mundo na área. Fabrício para a cobrança. Ele perna esquerda. Vem bola para a área. Jogou para a área. Quem tirou de cabeça foi Amoroso. Insiste Fabrício. Outro cruzamento. Outra vez bola para a área. Por baixo o Josué tira. O toque do Amoroso. Botou para a cobrança. Luizão. Está pedindo na frente o Júnior. Ele preferiu o Mineiro do outro lado. Tentou o toque de primeira para Júnior. Apareceu o Jean Carlos bem pelo meio e tirou. Limpou bem a jogada para Marcão. Fabão. Deu o bote ali por baixo. Danilo. Limpou bem a jogada. Tocou de lado. Josué chegou. No meio. Luizão. Fez ali a parede. A sobra Cicinho. Bate bem. Bateu para o gol. Ela saiu à direita do gol. É tiro de meta para o Atlético Paranaense. Globo a gente se vê por aqui. Vivo com o Rame Internacional em 160 países. Galvão. O Paulo Torre pensou bem e conseguiu realizar isso. Ele colocou a equipe no mesmo plano da guerra. Com o Atlético Paranaense. O jogo ficou no plano técnico. No plano técnico, o São Paulo está saindo melhor. É uma equipe mais técnica. Quando pega a bola, consegue criar mais chances. E quando o Atlético tem essa possibilidade, falta o jogador de criação. Falta um pouco de técnica. Não ser o Fabrício. Os outros são mais de marcação e de velocidade. Então, nesse plano que está o jogo agora técnico, o São Paulo tem essa vantagem. Isso aos 28 minutos deste primeiro tempo. O jogo é bom, passa rápido. Um para o São Paulo, zero para o Atlético Paranaense. O gol de Amoroso. Aí a falta cometida em cima do André Rocha. Nós já vamos rever o gol do São Paulo por um outro ângulo. Aí você está revendo. É a falta do Danilo em cima do André. Aí o Antônio Lopes. 17 graus a temperatura aqui no Morumbi, em São Paulo. Uma noite bonita. Um lindo espetáculo, uma grande decisão. Lateral para o Atlético. O Lima tentava o domínio por ali. O Alex chegou por baixo, tocou na bola. Está aí o Júnior. E aí o Jean Carlos. Trabalhou com o Fabrício. Limpou bem a jogada para o Jean Carlos. Ficou sem espaço. Júnior tomou dele. Fabrício veio por baixo, deu um tapa na bola. Vamos rever o gol do São Paulo por outro ângulo aí. Olha a câmera colocada ali. A micro câmera colocada dentro do gol. O Diego soltou. A bola veio para o Amoroso. O goleiro estava lá atrás, não tinha chance de chegar. E não teve a oportunidade de fazer o corte da Lília e a vibração do Amoroso. Este é o gol, por enquanto, que vai dando a vantagem para o São Paulo. 1 a 0 para o São Paulo. Vamos para 30 minutos deste primeiro tempo. Você está curtindo aí? Você que está de madrugada curtindo, acompanhando as emoções do Grand Prix de vôlei feminino. O Brasil hoje de virada ganhou nesta madrugada de Cuba. E neste sábado, às 6 da manhã, tem Brasil e Japão. Depois, 3 da manhã de domingo, Brasil e China. E depois, às 3 da manhã de segunda, Brasil e Itália. É o vôleibol do Brasil. Contestou a Liga Mundial e vai tentar conquistar o Grand Prix feminino. Olha o cruzamento. Bola para a área. Marcão aparece lá pelo outro lado. Leva com ele a marcação do Cicinho. Limpou bem o lance. André tenta o toque para mim, acabou perdendo a bola. E aí tem espaço o São Paulo para puxar o contra-ataque. Parte da velocidade lá pela direita. Por lá carrega o Cicinho. Do jeito que ele gosta. Encarou a marcação. Está com moral com a seleção, jogando na seleção brasileira. Está com moral com o técnico Parreira. O Parreira está aqui no Morumbi assistindo a decisão. O Cicinho quer apitar o jogo. Recebeu a falta. Deixa o árbitro dar o cartão. Ele não. Ele fica pedindo o cartão. Está querendo apitar também. Aí você viu a falta em cima do Cicinho. O Júnior já foi para lá para a cobrança. Vem bola. A área do Atlético Paralense. Fabão na área. Luizão. Lugano. Danilo. Amoroso. O Luizão fica reclamando lá. Está sendo puxado pelo André. O André Rocha. Meio campista do time do Atlético. Aí Júnior está com a cobrança. Jogou por baixo. O Luizão tentou. Saiu limpo o Marcão. Saiu jogando com o Jean Carlos. Tentou botar na frente o lançamento para o Lima. Vem de lá o Alex. A bola sopra de novo com o Jean Carlos. Passou da linha da bola. Domina. Carregou para o meio. Fez o toque para Evandro. Tenta a jogada individual. Encarna a marcação de Fabão. Ela passou pelo Cocito. Aí o Josué. E olha o Paulo Altuoli. Vai discutir com o Cocito. Vem aqui. Tomou o cartão amarelo aí. É a centrada do Cocito. Mas o Atom parecia mostrar o cartão amarelo com o Jean Carlos. Mostrou para o Cocito. Mas o... Olha a revolta do Paulo Altuoli na lateral junto do Cocito. Também não pode fazer isso. Claro. O Altuoli vai lá e expulsa o adverso. Provavelmente vai expulsar. Vamos ver. Você está vendo aí o Cocito. Ele vai lá. Cumprimento o Paulo Altuoli. O 4-8 estava por lá. Ele disse para o Paulo Altuoli ter calma. Ficou revoltado o Paulo Altuoli. Ficou tão revoltado. Ele chegou a tirar um copo d'água no chão. Quase atingiu o Cocito. É o clima que os juízes têm que tomar conta. Porque o jogo está bom, está bonito, está duro. Está sendo jogado de forma viril, de forma dura. Mas está limpo. É importante que permaneça assim. Que seja uma grande festa do futebol. 32, vamos para 33 minutos. Fez o corte de Fabrício na tela de São Paulo. Globo a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Mineiro. Tocou atrás para Josué. Vai bater para o gol. Preferiu o toque. A bola voltou no Josué. Insistiu com o Amoroso. Cruzou para a área. Tentou, Luizão. Fechou com ele. Dorval tirou de cabeça. Insiste o São Paulo. Luizão bateu para o gol. De perna esquerda. Ela subiu. Foi pela Diana de fundo. Atirou de meta. Aí o giro do Luizão. Pegou por baixo da bola. Olha, esse jogo vale muito, claro. Só o título da Libertadores é importantíssimo. Quem ganha faz história. Conquista a glória. Se classifica para o Mundial Intercubes. Que nesse ano, em dezembro, vai ter seis campeões continentais participando. Eles vão decidir qual é o melhor time do mundo. Vale tudo isso e vale muito dinheiro. Transformando dólares em reais. O prêmio hoje aqui é de uns 700 mil reais. E o bolo a ser dividido pelos seis que vão jogar o Mundial Intercubes é por volta de 36 milhões. Quer dizer, seriam seis milhões para cada clube. É muita grana. Aí vem bola para a área. Olha o cruzamento. O Diego olhou. A bola passou. Foi pela linha de fundo. Arnaldo César Coelho. A condição separou uma imagem aqui? Perguntando se houve alguma irregularidade nesse lance aí agora. A bola, se tiver em jogo, esse lance seria pênalti. O juiz não viu ou estava encoberto. O jogo ficou no chão. O jogo está paralisado. É falta contra o Atlético. O ritmo é intenso, hein, Falcão Casagrande? O ritmo é intenso. E está faltando, assim, um fio de navalha para sair da briga pela bola e para começar a ser violento. É, isso não é bom. Isso não é bom. As duas equipes têm qualidade. O São Paulo tem mais qualidade. Vem demonstrando isso, pelo menos, nesses primeiros 35 minutos. Procura mais o gol. São três jogadores na frente. O Júnior chega bem. O Josué aparece bem. O Amoroso aparece bem. O time do Atlético está muito mais na marcação. Está muito mais na transpiração. Prova disso que apenas chegou uma vez no gol do Rogério. Toma a bola sem nenhum perigo. O São Paulo manda no jogo. Mas vai esperar um pouquinho mais de qualidade no jogo. Embora tenha muita competição. É, o jogo que o Atlético está fazendo agora não serve mais para ele. É, o truncar o jogo, marcar, destruir a jogada. Só ele já está perdendo com 1 a 0. Tem que, pelo menos, chegar o empate para ter prorrogação e os pênaltis. Com esse futebol que está apresentando agora, não é que é um futebol ruim. É um esquema que não serve para o resultado que está acontecendo. O Lopes vai tentar mudar isso, claro, no intervalo. Nós vamos aí para 36 minutos deste primeiro tempo, 1 a 0, São Paulo. Luba bateu para frente. A luz ficou no chão. Júnior disse que não houve falta, não. Agora há pouco, o Elizondo chamou os dois xeriques. O Lugano e o Cocito. E bateu um papo com os dois. Aí saiu o Atlético. Danilo bateu para frente. Fabrício de cabeça. Lá atrás a sobra do Lugano. Botou na frente, o Luizão tentou ajeitar no peito a sobra do Cocito. E quando ele fez o toque, reclamou da entrada de solo ali do Amoroso. Vamos ver o número de faltas até agora. São 29 faltas em 36 minutos. A luz, o Azizondo com o braço direito para dominar a bola. O Juizinho em cima do lance. E ele é bom, né, Arnaldo? É bom. Está mudando um pouco as características hoje. Está conversando. Esse papo que ele bateu com o Cocito. Enfim, está tentando conduzir o espetáculo. Sem estragar o espetáculo, sair expulsando a torta e a direita. Vamos aí para 37 minutos neste primeiro tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. O gol de Amoroso. Danilo toca de cabeça. Escorro do outro lado do Urval. Aí Marcão. Vamos para cima de qualquer maneira. Fábio subiu, não achou nada. Pegou na sobra, pegou na volta. Marcão faz mais um corte. O Júlio de Jean Carlos. Melhor para Jean Carlos de cabeça. Aí Mineiro. Jogando sério. Mete pela linha de lado. E cede o lateral para o Atlético Paranaense. Vamos já para 38 minutos deste primeiro tempo. 1 a 0 para o São Paulo. Mineiro escolheu de cabeça no primeiro lance. Depois, a entrada irregular por lá. Por baixo do Fabrício. O Mineiro desabou. O jogador do Atlético reclama. Diz que entrou com o ombro. Que entrou normal. O braço ali. Ele meio que deslocou o Mineiro. Tipo cama de gato. Ele não sobe. E por baixo ele faz uma alavanca. O jogador Mineiro. Aí o Alex batendo para frente. Vai lá no terceiro andado. Danilo tira de cabeça. A Luiz obriga pela bola. A sobra foi do Evandro. Lugano fica lá atrás e bate para frente. A bola é muito viva. A bola não para. A bola não é tocada de pé em pé. Está muito viva a bola. Aí Amoroso. Com experiência. Usa o corpo. Domina o lance. Tenta um toque para Danilo lá pela direita. Aí ele domina. Júnior chega na jogada. Trabalha na perna esquerda. Bateu cruzado. O Diego faz a defesa. E o Luizão ficou reclamando que ele chutou para o gol. O Luizão cria o cruzamento. Luizão que se despede de São Paulo hoje. Já está negociado com o Nagoya Grampos do Japão. E aí vem o Atlético. Vem subindo na jogada com o Marcão. Cicinho foi para cima dele. Ele trabalha ali pela esquerda. Lima chega para o leste. Junto com o Nuno chega a Fabão. Gira, bate para frente. O Fabão fica no chão. Fica reclamando. De que o jogador do Atlético deixou a perna. Veja como o Fabão chega. Eu não ouvi nada. Primeiro lance ele errou. O segundo chegou dividindo ali. Sentiu o Fabão. Chegou por cima da bola o jogador do Atlético. E aí ficou reclamando. 39 Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom. Aí vai o São Paulo para o começo. Um instante em que a torcida do São Paulo ficou calada. Quieta aqui. O torcedor acho que cansou de gritar. Aí já Carlos. Botou na frente para o Fabrício. Aí começa a gritar de novo a torcida do São Paulo. O torcedor do Atlético também grita o tempo inteiro. Claro. Só que aí em número pequeno. Fica difícil ouvir o grito da torcida do Atlético. A torcida do São Paulo é assim o tempo inteiro. São Paulo está na frente 1 a 0. O torcedor está empolgado. E aí a torcida do Atlético. Olha lá. Aplaude. Grita. Incentiva. Em pequeno número. Não se faz ouvir. Mas marca a presença. A torcida do Atlético. Tá bom. E foram colocados à venda. 2 mil ingressos para a torcida do Atlético. Sobraram apenas 100. Em torno de 100. Aí Fabrício para a cobrança. É sempre a bola levantada na área. A esperança. A torcida do Atlético. Por lá Marcão. Danilo Durval. Lima e Aloysio. Aí Fabrício jogou para a área. Quem sobe? Saiu o Rogério Sene. Subiu o Rogério. Levou vantagem. Se desentendeu lá com o Aloysio. Cicinho bateu para a frente. E o Rogério. Mas ele faz sinal de positivo. Para o jogador do Atlético. Passamos dos 40 a 41 minutos. Daqui a pouquinho. Show do intervalo para você. Nós vamos saber. Com a Cristiane Belagio e o William Bach. O que eles estão preparando para o jornal da Globo. Logo depois desta decisão da Libertadores. Vamos rever o gol no São Paulo. Ou mais algum se acontecer. Melhores momentos. Muita coisa para você no chão do intervalo. Amoroso partiu. Tocou de lado. A chance do segundo. Dalilo bateu. A torcedora com a filia no colo. Se desespera. O Amoroso deu a bola para o Dalilo. E disse faz. No pé direito. Ele pegou o mal na bola. E mesmo assim ela passou tirando o tinto. Olha aí. A imagem da micro câmera colocada. Ela passou ali. Beliscando a trave direita. Mais uma grande chance do São Paulo neste primeiro tempo. O juiz paralisa e marcou falta. Mais uma falta outra vez para o Atlético. E a torcida do São Paulo não para de cantar. Seria assim claro com a torcida do Atlético. Se esse jogo fosse na Arena da Baixada. Seria a torcida do Atlético. A torcida do furacão que estaria lá cantando sem parar. É o futebol brasileiro decidindo a Libertadores. Os brasileiros espalhados por todo mundo. Você que está aí curtindo a Globo Internacional. Você é torcedor do São Paulo. É torcedor do Atlético Paranaense. Em todas as partes do mundo. O sinal da Globo vai chegando através da Globo Internacional. Todo mundo curtindo a decisão da Libertadores. Vamos lá para 43 minutos e outra falta marcada. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Aí toca o time do Atlético. Tocito. Vamos ver se vai ter acréscimo por parte do Horácio Horizondo. Já vamos para 43 minutos neste primeiro tempo. 1x0 São Paulo. Gol do Amoroso. A bola aberta ali pela esquerda com o Evandro. O lance é bom. Cruzamento para a área. Tentativa de jogada com o Aluísio. O esforço do Rogério Ceni tentando evitar a saída de bola pela linha de fundo. Não consegue. Marcou o Rodolfo Otero que a bola saiu. É escanteio para o Atlético. O Rogério fica reclamando. O Juiz já marcou. E a câmera da Globo mostra para você que a bola saiu. Então vem a bola na área do São Paulo. Olha o cruzamento fechado. O Rogério subiu. Deu um soco na bola. O Josué bateu para frente. Júnior vem buscar. Jogou com o Mineiro. O Paulo Altuário sempre deixa. Quando tem escanteio ou falta contra o São Paulo. O Cicinho e o Júnior. Por quê? Primeiro são baixos para trocar de cabeça. Um tem muita velocidade para correr. Aí o Marcão. Outro cruzamento para o Rogério Ceni. Sai para a cajinha depois. Não tem pressa. O São Paulo ganha por 1 a 0. O Juiz também só vai dar um minuto. Sinalizou ali junto do calção que vai dar apenas um minuto. Vamos ter jogo até 46 neste primeiro tempo. O Galvão. Quase 45. Vai ter mais um minuto. A bola rolou muito pouco. O Atlético está perdendo por 1 a 0. Para se fazer gol, a bola tem que rolar. Então esse tipo de jogo o Atlético faz. De truncar. De fazer falta. O São Paulo também está entrando nesse jogo. Mas o São Paulo está bom. Está vencendo por 1 a 0. Então o Atlético tem que voltar para o segundo tempo. De um compensamento diferente. Está a bola rolando. Jogando bola. Não fazendo falta. Não truncando. Vamos ver o tempo de bola rolando. O tempo de bola parada. 21, 41 de bola rolando. 23, 02 de bola parada. No truncado o jogo. Olha o Atlético. Escapou por lá. O Aloysio. E o juiz está marcando o pênalti. É pênalti a favor do Atlético. Ele olhou para o Bandeira. Pediu sinalização do Bandeira. O Bandeira fez sinal para ele que foi pênalti. E o Horácio Elizondo marcou. Ali o pênalti. O Lugano se desespera e você vai ver agora. Aí girou o jogador do Atlético. E estava dentro da área. A impressão que dá que ele foi fora da área. Fora da grande área. Fora da grande área. Pode vamos ver repetir de novo para a gente... É polêmico, hein? Aí é que foi a falta. Ficou a dúvida ali? O Bandeira estava na linha. Considerou como se fosse a falta dentro da grande área. O Lugano agarrou fora da grande área. O jogador caiu dentro da grande área. Mas a falta foi fora da grande área. Só vem depois o agarrou fora da grande área. Se não houve por baixo a perna do jogador. Ele agarrou dentro, fora da grande área. E o juiz apitou a falta e olhou para o assistente. Olha aí. Aí. Aí é fora da grande área. Aí está claro que foi fora da grande área. Vamos soltar o lance. É a sequência do lance. E ficou ali o agarrão realmente fora da área. O juiz olhou para o Bandeira. O Bandeira apontou para a área. O Horácio Elizondo marcou o pênalti. É a chance do Atlético chegar ao empate aos 46 deste primeiro tempo. Ali o Lopes e a Santinha que ele sempre carrega com ele ali. Beijou o Crucifixo. Ficou com a Santinha na mão esquerda. Sempre foi assim o Antônio Lopes. Fabrício ajeita para a cobrança. Rogério Senna fica por ali olhando, catimbando. Atlético até a morte, diz ali o torcedor. A expectativa da torcida do Atlético. Imagine a Arena da Baixada nesse momento. Fabrício vai para a cobrança. Ele e Rogério Senna. A torcida do São Paulo vai e tenta pressionar o Fabrício. vai autorizar o Horácio Elizondo. 1 a 0 São Paulo. O Atlético pode chegar a um empate. Fabrício vai para a cobrança. Fabrício de perda esquerda. No gol, Rogério Senna. autoriza o ato. Partiu, Fabrício bateu. Na trave. Na trave. A cobrança de Fabrício. Cruzamento. Rogério Senna. Subiu para fazer a defesa. Decepção na torcida do Atlético. Vibra a torcida do São Paulo como se tivesse o São Paulo feito um gol. Bateu para frente Rogério Senna. Ergueu o braço Horácio Elizondo. Apontou o centro de campo. Final do primeiro tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Os jogadores do Atlético vão lá consolar o Fabrício. O Fabrício foi para logo uma bobagem lá para o Fabrício. O juiz correu para interromper. Calma que o Atlético teve a oportunidade de chegar. Você está vendo aí a imagem do estádio? A imagem aérea agora sim. O inédito em sua trajetória de muitas glórias. Rolou a bola no Morumbi no segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Lembrando sempre. O primeiro jogo foi 1 a 1. Na soma dos resultados está 2 a 1 para o São Paulo. Se o Atlético chegar a um empate. A decisão vai para um tempo extra. Se permanecer o empate no final. Ela pode chegar até a decisão dos pênaltis. O São Paulo já conquistou um título dos pênaltis aqui. O primeiro da Libertadores na história do São Paulo. Em 92 contra o News Old Boys. Já perdeu um título da Libertadores. Que seria o tricampeonato. Contra o velho Sarsfield. Também aqui no Morumbi. E conquistou um título até com derrota. Mas não aqui. Goleou a Universidade do Chile aqui. E depois perdeu em Santiago. Mas no saldo de gols acabou campeão. O Atlético chega à primeira decisão de Libertadores. E vem bola na área do Atlético. Você está vendo o Lugano por ali? Marcado. Vem cruzamento. A bola vem por baixo. Fez bem o corte em Jean Carlos. Aí partiu o Marcão. Botou na frente para Fabrício. Vai ter que ter muita personalidade. Para continuar sendo o melhor jogador. Como vinha sendo do Atlético Paranaense no primeiro tempo. Ele bateu bem o pênalti. Ele foi no cantinho certinho e bateu bem o pênalti. Aquela que caprichosamente brisca a trave. Mas a grande Falcão. Você já viveram essa situação na vida? Jogar assim no campo do aniversário. 70 mil pessoas gritando, vaiando e cobrar um pênalti nessa circunstância? Não. Pênalti não. Mas eu joguei várias vezes assim. De decisão. Jogos importantes. É complicado. E bater pênalti é mais ainda. Um garoto, né? O Fabrício teve personalidade. E até bateu bem como você falou. Mas caprichosamente a bola bateu na trave. Até porque o Rogério fechou o ano. Bateu algum pênalti assim, Falcão? Não. Não. Mas é o grande jogo, né? Final é o grande jogo. Tem muita atenção. Tem que ter muita personalidade. Muita calma. Muita tranquilidade. E é o sonho de jogador. Qualquer jogador profissional é chegar numa final. Aí a torcida do São Paulo que não para. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. A torcida do Atlético em pequeno número aqui. Mas em grande número. Em todo o Brasil acompanhando pela televisão. E lá na Arena da Baixada. Reunida lá a torcida do Furacão. Estão esperando por uma reação do time do Paraná. Olha aí a torcida do Atlético Paranense aí. E se ela na Arena da Baixada, né? Acompanhando. De novo ao vivo aqui no Morumbi. Escanteio. Quem favorece o Furacão. André Rocha vai para a cobrança. Rogério sendo preocupado ali com o Aluísio estar em cima dele. Na área também o Lima. Por lá o Marcão. Olha o cruzamento. O Rogério subiu. Tirou de soco. O Mineiro bateu para frente. O juiz já estava paralisando. E marcando a falta em cima do goleiro do São Paulo. Amanhã, depois do Globo Repórter, você vai assistir a série Caram de Outras Histórias. Arnaldo, eu não vi nada de falta aí. Perigo de gol, costuma-se dizer. Quando o afro-atleta inventa o goleiro. Deixava o jogo correr. O atacante do atleta vai de costas para o goleiro do São Paulo. A bandeira do Japão ali, ó. É a torcida do São Paulo, uma referência. Por quê? Este ano, aquele que venceu, não tem um jogo só com o campeão da Europa, não. É um torneio, é o campeonato interclube. Serão seis times, campeões continentais, que no Japão em dezembro vão disputar o título mundial. Ou seja, para ver qual é o melhor time do mundo. Então vale prestígio, vale fazer história, vale glória, vale classificação, vale dinheiro. Vale muito esta conquista da Libertadores. Aí o Atlético trabalha pelo meio. Mineiro aparece. De pé direito bate para frente. Luizão de calcanhar. Meio de lado assim, né? Tentou um contato com o Amoroso. Aí a sobra com o Lima. Carrega bem, livre. Botou na frente para Luizio Lugano, acompanhou. Jogando sério, deu um tapa na bola de perna esquerda. Meteu pela linha de lado. Olha o Luizão. O Luizão está me impressionando. Como ele está jogando, como ele está servindo o time. Fabrício. Jean Carlos. Recebe por lá. André Rocha. Volta com a postura mais ofensiva atlética. Olha o Lima. Jogou com o Marcão. Tentou a linha de fundo. Aí tem um tapa muito forte na bola. Ela saiu. Correu demais a bola. Por falar em correr, corrida. Fórmula 1. Dia 25 de setembro. Grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. A Fórmula 1 vai chegar com todas as suas feras e todas as suas estrelas. Dia 25 de setembro. Grande prêmio de Fórmula 1 em Interlagos. Vamos para cinco minutos desse segundo tempo. Bom para o São Paulo. Zero para o Atlético. Gol de amoroso. A gente já bateu um pênalti na trave com o Fabrício. Mineiro. Inventou. Não achou nada. Alex chegou fazendo falta. O juiz não deu. Fabrício. Brigando pela bola com o Danilo. Jean Carlos. Mas a grande falta. O Atlético veio diferente para o segundo tempo. A gente tenta se manter no ataque. É o São Paulo que está com postura ali atrás. O Atlético tinha que mudar mesmo. Fazer poucas faltas. A bola rola mais. E ser mais ofensivo. Marcar mais na frente. Tem que chegar mais ao gol de São Paulo. Tem que correr atrás do empate. Tem que virar o jogo. Tem que fazer isso mesmo. Precisava de Marcão. Marcão abandonou um pouco a lateral. Começou a se encostar pela direita. Para a esquerda. É um jogador que tem muita força. Não tem muita qualidade com a bola no pé. Mas tem muita força. Muita determinação. Bate bem na bola. E cabecebe. Está soltando um pouco mais. Aí falta que favorece o Atlético. Vamos para seis minutos. Segundo tempo. Cada minuto é importante. Vale o título da Libertadores. O título de maior prestígio no futebol sul-americano. Vem bola na área do São Paulo. A bola batida. Direto para o gol. Pegou mal na bola. Bateu muito forte. Mas pegou mal na bola. O Durval jogou longe do gol. Apenas tiro de meta para o São Paulo. O Globo. A gente se vê por aqui. Brahma. Agora vendida em mais de 20 países. Cobrança do Fabão lá atrás. Devolve. O Durval. Amoroso tentou. Ficou pedindo falta. O juiz não deu. Ele reclama. Mineiro. Daí para o Josué. Trabalha com o Cicinho. Amoroso já pede a frente. Aí ele é perigoso. Recebeu. Chegou bem. A marcação do Atlético. Insistiu na jogada. Luizão. Veio por baixo do Durval. Meteu pela linha de fundo. Luizão e Amoroso. Ficou pedindo para a galera gritar. Como se fosse preciso pedir para a galera gritar. O Atlético teve três escanteios. Esse é o primeiro escanteio para o São Paulo. Cicinho vai para a cobrança. Jogou para a área. Quem sobe. O toque de cabeça. Gol! É do São Paulo! Favão número três. Uma linda cabeçada. No ângulo esquerdo não deu chance para o Diego. Chora de alegria o Favão. O primeiro gol dele na Libertadores. O segundo do São Paulo no jogo. Dois para o São Paulo. A vibração do Rogério Sene. Dois para o São Paulo. Um zero para o Atlético. Um chute a cabeçada do Favão. Meteu no ângulo. Não deu nenhuma chance de defesa para o Diego. Aí a imagem do Favão. A festa da galera. A alegria da torcida do São Paulo. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético. Chora o Favão em campo. Chora a torcedora ali. E agora vai ter que mostrar muita raça. Muita fibra. Muita garra. O time do Atlético Paranaense. É grande nesse momento a vantagem do São Paulo. Dois a zero no jogo. Três a um na soma dos resultados. E quem vai ter que mostrar muito pulso e competência é o Horácio Elizondo. Ele começa mostrando o cartão amarelo para o Favão. Que pegou a bola e chutou para longe. E os gandulas começaram a sumir com a bola. Faz parte do jogo, mas não deve acontecer. Aí o Nugano orientando a defesa. A torcida do São Paulo. Faz festa nas arquibancadas, nas cadeiras. Em todas as partes do Morumbi. Aí a festa do torcedor tricolor. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético. Vem bola na área do São Paulo. É a jogada alta. O forte do time do Atlético. O time do São Paulo saiu para provocar o impedimento. O Bandeira não deu nada, não. Os jogadores do Atlético ficam pedindo escanteio. O Horácio Elizondo fica ali meio enrolado na sinalização. Vamos para 9h40 neste segundo tempo. Aí vem cruzamento de novo. Bola para a área. Amoroso lá atrás faz o corte de cabeça. Cicinho é quem domina. Chegou rasgando de qualquer maneira o André Rocha. Vai tentar jogar no contra-ataque o time do São Paulo com mais garra do que nunca. Vai tentar jogar o Atlético. Essa é a Bevandro. Tocou de lado para a Lima. Partiu o Jean Carlos. Botou na frente e ficou no chão. Pediu a foto justa em cima do lance. O Danilo já corria para o lado para receber. Mas assim meio que disfarçando a jogada. Grande parte da torcida do São Paulo tem aí. O que seria isso? Alguma coisa tipo fogo de artifício. Mas aí que eles acendem. O sinalizador, digamos assim. E fica um espetáculo diferente e bonito na arquibancada. Agora solta uma fumaça, amigo. Solta uma fumaça. Por todas as partes do Morumbi. Esse sinalizador. Olha como é que fica. Parece neblina. E vai baixando. Agora sim. As câmeras da Globo vão sempre buscar o detalhe para você. Olha o sinalizador. Mais baixo. Uma fumaça aqui. Além de atrapalhar a visão do jogo. Não pode fazer bem para o jogador respirar isso. A gente respira aqui. Fica tudo colado na garganta. Aí o Rogério Senna ali atrás. Em cobrança, vem bola na área do São Paulo. Dois para o São Paulo. Zero para o Atlético. Um de Amoroso e outro de Fabão. Fabrício vai para a cobrança. André Rocha está junto da bola. Pode tentar bater direto o Fabrício. Dali a posição é boa. Preocupado o Rogério Senna. Passamos dos 11 minutos no segundo tempo. Vai Fabrício para a cobrança. Perna esquerda. Pegou a mão na bola. Jogou para fora. Vamos ver as finalizações. O São Paulo teve 13 finalizações. O Atlético, 4. O São Paulo vai ganhando por 2 a 0. Danilo levou cartão amarelo na jogada anterior. Então cartão amarelo para o Danilo. O São Paulo já tem Fabão, Lugano e Danilo. Danilo com cartões amarelos. O Atlético Paranaense. Evandro e Cossito. Evandro e Cossito. Vamos para 12 minutos. Cada minuto é importante. Vale o título sul-americano. Vale a vaga para o Mundial de Clube. Vale muita grana. Chegou por baixo Cossito para fazer o corte. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o São Paulo. Calvão. Vamos lá. Rodrigo, camisa 8 e Fernandinho. Camisa 10. Conversam nesse momento com o Antônio Lopes. Devem entrar já já no time do Atlético. Olha lá o Lopes conversando com os dois. Usando a experiência. O Lopes sabe que está na hora de mexer. Cicinho vai para a cobrança. Marcação em cima do Fabão de novo. No único escanteio que teve o São Paulo aqui pela direita. O Fabão fez o gol de cabeça. Aí o Cicinho. Jogou exatamente na direção de Fabão. A bola passa por ele. Vai em cima dele na marcação. O normal. E o Fabão dá um picão na bola. Joga na galera. 2 a 0, amigo. Se está 0 a 0, o mundo cai na cabeça dele. 2 a 0, o torcedor aplaudiu. Vibrou como se fosse um gol. Paulo Autuori também aplaudiu. Aí o Fabão. E a bola não volta, né? Olha aí por outro ângulo. A subida do Fabão. Amigo, não deu nenhuma chance para o goleiro. E aí a vibração do Fabão. Foi o segundo gol do São Paulo. E o Atlético vai à luta. Aí para o ataque o Atlético. Fabrício botou na frente. Limpou o lance. Tentou o cruzamento. Bateu o cruzado. Rogério Senna. Saiu para fazer a defesa. E já tenta ligar o contra-ataque. Cossito escora de cabeça. Ele e o Luizão no lance. Agora é o Marcão. Melhor para o pequenino mineiro. Vem lá de trás do Urval. Bateu para frente. A Luizão briga. Lugano escora de cabeça. A bola chega com o Jean Carlos. O Josué vem no lance. Danilo bate na bola. A sobra é do Júnior. Partiu o Danilo pela esquerda. O lançamento é para ele. Ele domina ali pela esquerda. Trabalha atrás com o Amoroso. Tentou fazer a inversão da jogada. Deu um pedido de desculpas para o Cicinho aqui atrás. Danilo começa tudo outra vez lá atrás com o Rogério Senna. O São Paulo joga. Em cima da tranquilidade de dois gols de diferença. Na soma dos resultados está 3 a 1 para o São Paulo. Aí o Marcão. Daqui a pouco o Antônio Lopes vai fazer duas alterações no Atlético. Tentando fazer com que o Furacão vente mais forte. Aí Fabrício. É bom jogador o Fabrício. Bonita jogada do Fabrício. Tentou bater para o gol. Pegou mal na bola. Tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo com o Rame Internacional em 160 países. Não para a torcida do São Paulo. Está aí o Evandro. Vamos ver quem sai. Para começar vai entrar o Rodrigo. Quem é que sai? Rodrigo, camisa 8. Entrando no lugar do capitão do time. O Marcão. E o Fernandinho, camisa 10. Vai entrar no lugar do Lima. Camisa número 25. Daqui a pouco o Falcão e o Casagrande vão tentar dizer como vai jogar o Atlético Paradaense. O Fernandinho, jogador de ligação. O Fabrício deve fazer a lateral esquerda. Vamos ver. Vamos ver como é que fica aí a armação do time do Atlético. Aí o lançamento à frente. A tentativa do Aluêncio Rogério Ceni sai do gol para fazer na defesa. Passando dos 15 minutos do segundo tempo, vale o título da Libertadores 2 para o São Paulo 0 para o Atlético. 1 a 1 o primeiro jogo. Olha só onde o torcedor foi. Faça isso. O juízo está lá pendurado, lá no último espaço que existe. Dali para trás é um precipício sem tamanho. Tem algum policial por lá. Tem que mandar descer. Isso é um perigo. É uma coisa louca. 16 minutos do segundo tempo. Dois para o São Paulo, zero para o Atlético. Olha só onde é que foi parar o torcedor, amigo. Ali para trás é precipício. Aí o moro bilotado. Mais de 70 mil pessoas. E o São Paulo vai para a cobrança de faltas. Sempre Cicinho e Júlio. É o diferencial desse time do São Paulo. São dois alas que jogam por todas as partes do campo. Tem habilidade e velocidade. Partiu Júlio, o pé esquerdo. Bateu fechado. Bola para o gol. Tocada de cabeça. Lugano tocou de cabeça. Ela passou por cima do gol. Mas tirou de meta. E o vôleibol do Brasil, que já conquistou a Liga Mundial pela quinta vez. Vai tentar o título do Grand Prix de vôlei feminino. Sábado às seis da manhã tem Brasil e Japão. Depois domingo às três da manhã, Brasil e China. E depois segunda às três da manhã, Brasil e Itália. Aí toca a bola no time do Atlético. Puxou atrás. Este é Durval. Está jogando pelo meio. Aí o Rodrigo. Casagrande Falcão. Ele colocou dois jogadores de habilidade no meio campo. Teoricamente de habilidade, Rodrigo e Fernandinho. E aí? Mais leve, né? Deixa a equipe... Tenta deixar a equipe mais rápida, mais leve. Com mais velocidade. Tirando o Marcão, que é um jogador mais pesado. O jogador que tem o forte na jogada aérea. Mas não é tão veloz. Então a intenção dele é deixar a equipe mais leve, mais velocidade. Aí o Fabrício. É habilidoso na perna esquerda. Limpou o lance. Lá vem cruzamento. Levou vantagem. O Fabrício ficou no chão. O juiz disse que não houve nada. Se desespera o Fabrício pedindo a falta. Mineiro bate para frente. Aí, Luizão. Protege. Tirou rasgando o Cossito. O juiz está mandando seguir. Recebe o Cossito. Limpa bem o lance. Aí o Fernandinho. Olha que o melhor habilidoso. Não consigo entender muito ele fora do tipo Atlético. Falou que ele tem um problema no pé. Olha o cruzamento para o Fernandinho. Ele é um excelente jogador, mas ele vinha de uma lesão no pé. E no outro jogo ele entrou. O primeiro jogo não foi bem. E o Evandro foi muito bem. Quando entrou e foi muito bem no final de semana também. Deve ter mantido por isso. Agora, mas o time do Atlético tem pelo menos jogadores habilidosos que vão aproximar. Pouca gente marcando. Mas o Lopes não tem alternativa. Tem que sair com jogadores habilidosos para tentar o empate. E vai para cima o time do Atlético e a falta em cima do Fabrício. 18 minutos, 2 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Vai dando o São Paulo. Por enquanto o São Paulo vai se transformando no único time brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Foi campeão em 92 numa final contra o New World Boys da Argentina. Em 93 contra a Universidade do Chile. Olha o Fabrício batendo para o gol, a bola para fora. Perdeu o tricampeonato em sequência numa final aqui contra o Vélez Sarsfield. E vai tentando agora chegar a esse tricampeonato contra o Atlético Paranaense. E é a primeira vez que o Atlético tem a honra de disputar uma final da Libertadores. E o Júnior, Luizão e Paulo Autuori vão vencer pela segunda vez a Libertadores. Paulo Autuori pelo Cruzeiro, Luizão pelo Vasco em 98. O Júnior pelo Palmeiras em 99. Aí sai do gol o Diego para fazer a defesa. Tem que tentar partir para o ataque. Tem que tentar jogar em alta velocidade o time do Atlético Paranaense. Falando em alta velocidade, dia 25 de setembro tem o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Internais. Vamos para 20 minutos. Temporada da Fórmula 1 que está aí. Passando da metade. Vai chegar ao Brasil no dia 25 de setembro com o grande prêmio do Brasil em Internais. Todas as estrelas da Fórmula 1 e todas as emoções da alta velocidade aqui no Brasil. Por baixo o Cossito faz o corte. É lateral para o São Paulo, é tudo que o São Paulo quer. Permanecer no ataque, bola que espira e tempo que vai passando. E o São Paulo vai se aproximando da conquista. 20 minutos tem muito jogo pela frente, 2 a 0 São Paulo. Aí Danilo. Eu estou aqui com o Cicinho. É como tem habilidade o Fabrício, é como tem personalidade. Depois de ter perdido o pênalti, como ele está encarando o aniversário, indo para cima. É o grande jogador do Atlético. Amoroso, brigou o Fabrício, chegou o Fernandinho, chegou cometando a falta o Juiz Margot. Amoroso fica no chão. Claro, não tem pressa. E aqui começa a aparecer, agora, uma outra superodária do São Paulo. Jogadores mais experientes, o Amoroso rodou o mudo, o Luizão também. São jogadores mais experientes, começam a valorizar, caem no chão, começam a deixar passar o tempo. Também vale no momento que você está ganhando o jogo. O Luizão tentou ali também cavar a falta, o Juiz mandou seguir. Amoroso fez o corte, a bola não sai, chega o Fabão. Chegou rasgando ali o Fabão. E a torcida do São Paulo, balança os braços, faz a festa. E o tempo vai passando, nós vamos para 22 minutos deste segundo tempo. Um de Amoroso, outro de Fabão. Fabrício lutou pela bola, Cicinho fez apenas a proteção para que ela saísse. Para ficar com cobrança do lateral para o time do São Paulo. Ali junto aos jogadores do São Paulo, o Lopes se desespera. E a torcida do Atlético fica ali quieta. Impotente, e o Lopes fica nervoso ali na lateral de campo. E a jogada não sai aqui da linha de lado. Lateral para cá, lateral para lá, é tudo que o São Paulo quer essa altura. O Mineiro bateu para frente. Devolveu de cabeça ao normal. Limpou bem a jogada do Aloysio. Partiu com a bola dominada. Fez o toque pelo meio. Rodrigo, daí para Fernandinho, arriscou, bateu para o gol, ela foi para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. E a torcida do São Paulo agita os braços, agita as bandeiras, agita as faixas. Rogério Senne bate, tiro de meta, bola para frente. Subiu, escorou de cabeça, Cocito. Vem lá de trás, o Lugano. E o São Paulo já não tem, Casagrande falou, uma preocupação de sair muito certinho, não. Ficou difícil, rifa a bola. Está com a vantagem. O tempo passe rápido, o jogo pare, o Atlético tem que sair para o jogo, tem que criar, está tendo dificuldade. Arriscar um pouco o chute de longa distância. Rodrigo chuta bem, o Fabrício também. Então tem que diminuir o espaço, chegar perto do gol e arriscar chute de longa distância também. Tem a impressão que vem por aí o Souza, hein? É, o Paulo Altuari já está conversando com o Souza, que disse inclusive que sonhou que tinha feito o gol do título. Aí lateral para o Atlético, tem toda a pressa do mundo do time do Atlético. Está rifando muito a bola o São Paulo e vai colocar o Souza ali. Luizio com o Fabrício. Confronto de dois técnicos, todos os dois querendo o segundo título da Libertadores. Gocito arriscou, bateu para o gol. Altuari foi campeão em 97, dirigindo o Cruzeiro. O Lopes campeão no ano seguinte, em 98, dirigindo o Vasco. Será que ele está achando que está rifando demais a bola o São Paulo, por isso colocar o Souza, Falcão? Eu acho que a entrada do Souza, ele vai tentar com o Souza jogar ele de contra-ataque. O time da terra está todo na frente. O São Paulo com o Luizão Amoroso, dificilmente vai ter um contra-ataque, porque não são jogadores de altíssima velocidade. São jogadores mais de toque, principalmente o Amoroso. Então o Souza, jogador de velocidade, vai entrar descansado, vai agitar bastante. Então a tendência é puxar o contra-ataque com o Souza. Aí Luizão, servindo mais uma, botando na frente, chegou bem para fazer o corte do Urval. Tenta ligar o contra-ataque com o Atlético. Vem o Fabão, ganhou o lance. Sobra do Rodrigo, toca para o meio. Faz a jogada com o André Rocha. Aí outra vez para o Rodrigo. Sem dúvida melhorou o toque de bola do time do Atlético. O André, abriu bem para o Fabrício. O Furacão vem ventando aqui pela esquerda. Cruzamento para a área, Lugano tirou mais uma. Insiste o Atlético, a Luizão briga pela bola. Chega Lugano, briga com ele. Danilo, roubou na boa. Daí para Josué. Deixa a bola redondinha atrás com o Mineiro. Descola o lançamento para Luizão. Chega pedindo a falta, chega em cima dele o Urval. Luizão fica no chão, reclama do Bandeira. O Bandeira diz que é apenas lateral para o Atlético. Aí o Evandro. Ganhou bem no lance. Está vivo no jogo, eu tento ficar vivo no jogo do Atlético. Carregou o Evandro, buscou o corpo do aniversário. Deu uma trombada no Lugano. O Lugano abre os braços. Foi o lance normal ou não? Normal, não houve nada. Um choque normal. Atrás do Diego. Bateu para frente. Josué no meio, escura de cabeça. Chega Luizão, briga pela bola. Vai sair daqui a pouco, Luizão. Aí o Júnior. Limpou o lance. Abertura para Amoroso. Encarna a marcação. Tenta o espaço para bater para o gol. Puxou para a direita. Bem namoroso. Deu uma vantagem. Cruzamento. Olha o Luizão. Gol! É do São Paulo! Luizão, não é o nome dele. Aos 25 minutos do segundo tempo. Praticamente para definir o título. Numa linda jogada de Amoroso. Foi para cima da marcação do Durval. Limpou o lance. Não deu para o Diego. Luizão chegou. Deu um tapa na bola. E saiu para comemorar. O maior artilheiro brasileiro da história das Libertadores. Faz o terceiro do São Paulo. Faz cara de choro. Três para o São Paulo. Zero para o Atlético. Vai ganhando com categoria o São Paulo. E vai festejando o torcedor do São Paulo. Três para o São Paulo. Zero para o Atlético. Vinte e seis minutos. Fez o corte ali por baixo. O Rodrigo é lateral para o time do São Paulo. Galvão. Vamos lá. A curiosidade é que o Paulo Autuori tinha perguntado para o Luizão duas vezes. Momentos antes. Como é que você está? Posso te tirar? Ele não. Calma. Calma. Assim meio que desesperado que queria continuar no jogo. Aí o Souza prontinho para entrar. Ele vai lá e faz o gol. Sai agora chorando emocionado. É bonito ver um jogador, um profissional que já virou o mundo, que é campeão do mundo, que fez os gols que levaram o Brasil à Copa do Mundo na classificação. Que arrumou um pênalti importantíssimo na final do jogo contra a Turquia e que o Brasil perdia. Ele saia assim chorando e emocionado. É a importância da Libertadores de uma grande decisão. Mas você vê um campeão do mundo sair chorando assim emocionado, é bonito de ver. Independente de se a vantagem do São Paulo, do Atlético, é bonito, Falcão. Muito bonito, muito bonito. E eu conversava com o Luizão essa semana, Galvão, e ele até brincava com ele. Como é que sente um centroavante como você, conhecido mundialmente, campeão do mundo, de repente não conseguir ser mais goleador que o teu goleiro? O Rogério, você ia dizer assim, pode ser que Deus esteja reservando para mim o gol. E ele fez o gol aí. Vamos lá. Luizão, você poderia falar num momento como esse, a torcida gritando seu nome? Eu estou muito feliz, é o título mais importante da minha vida. Foi o que a gente conseguiu aqui, o pessoal empurrando a gente, Galvão. Galvão. Um minuto, deixa o ataque do Atlético, o Atlético é valente, vai para cima, mas o São Paulo, de forma categórica, vai ganhando por 3 a 0. No momento do gol, no momento do passe do Amoroso, o Luizão está um pouco na frente da linha da bola. Portanto, o gol não foi legal, mas vamos mostrar. Veja o momento depois, que ele vai tocar na bola Amoroso, o Luizão só tem um goleiro à sua frente. Portanto, o gol foi ilegal. Aí a torcida do São Paulo, encantada com o resultado, 3 a 0, São Paulo. Na soma dos resultados, está 4 a 1 para o São Paulo. Vamos para 29 minutos no segundo tempo. Faz a festa a torcida do São Paulo aqui. Daqui a pouco nós vamos ver a repetição do gol. O Atlético valente vai para cima. Danilo sobe pelo outro lado, cruzamento, bola para a área. Fabão faz o corte de cabeça, Cicinho toca, Mineiro domina, tome bola para frente. Aí Cossito, tem dificuldade, de bicicleta tira. A bola passa pelo Mineiro, Lugano escora de cabeça. Quem faz o domínio é André Rocha. Chegou em cima dele, Cicinho pediu a falta, o juiz paralisou e marcou. Tem pressa o São Paulo na cobrança. Souza, mexeu com o Amoroso. Daí para Danilo, Souza correu para a área, o lançamento para ele. Diego sai do gol, ele faz o domínio, puxou para trás. A chance é Amoroso, fez uma graça, bateu de letra, como você quiser. A perna esquerda não é a boa dele. Vamos ver agora no momento aqui, no momento do toque. No momento do toque, olha a bola, olha o Luizão lá na frente. Vamos ver depois o tirateima para que você veja se em relação à linha da bola. Olha lá, 75 centímetros impedidos, está rigorosamente certo o armário do César Cui. Três para o São Paulo, zero para o Atlético Parabéns. Vai chegando ao título do São Paulo, 15 minutos para o final. Vai ter que arrumar um milagre o Atlético, se não quiser ver a torcida do São Paulo comemorar o título aqui. A torcida não para de cantar, escute aí. Grita que é tricampeão, o time do São Paulo faz a festa, a torcida tricolor. Valente, o Atlético vai para cima, Fabrício tenta. Chega por baixo o Lugano para rasgar o lance. O juiz paralisa e marca a falta em cima dele. Aí o placar três para o São Paulo, zero para o Atlético. Trinta minutos, cartão amarelo para o Fabrício. Mais um cartão amarelo no jogo. O Lugano fica sentindo este lance aí. Nessa altura, não sei se sabe se exatamente está sentindo tanto assim. Mas a fumaça baixou de vez. Os sinalizadores que a torcida de São Paulo usa, a fumaça baixou de vez. É o Brasil inteiro acompanhando a vitória e a conquista do São Paulo. Assim como o técnico Zé Roberto Guimarães está lá no Japão acompanhando pela Globo Internacional. Ela falou pelo telefone que está lá curtindo a vitória do São Paulo. São Paulo que vai ganhando por 3 a 0. O Brasil que joga o Grand Prix de vôlei feminino e neste sábado às 6 da manhã enfrenta o Japão. Hoje, grande vitória nesta madrugada de virada 3 a 2 em cima de Cuba. Aí o lançamento na esquerda. Domina Fabrício. Parte para cima da marcação. Cicinho dá duro em cima dele. Fabão chega. Faz a batida para frente. Cossito aparece. Amoroso deixa a bola sair. É lateral para o time do São Paulo. 31 minutos. Globo a gente se vê por aqui. Coca-Cola. Viva o que é bom. Outra vez lateral para o São Paulo. Esse aqui depois já trouxe a faixa pronta ali, né? Falando em Luizão no gol que ele fez. Não é a primeira vez que ele faz um gol em decisão de Libertadores. Ele fez um gol pelo Vasco na decisão contra o Barcelona de Guayaquil em 98. Quando jogando pelo Vasco foi campeão da Libertadores. 32 minutos. Cicinho vai para a cobrança do lateral. O Sousa veio buscar. Subiu a bandeira ali. Do Rodolfo Otero. Marcando o impedimento do time do São Paulo. Arnaldo César Coelho. Está te agradando o trabalho do Horácio Elizondo e dos auxiliares? Os auxiliares, esse agora, o Rodolfo Otero, é muito fraquinho. Foi aquele que marcou, assinalou o lance do pente, agora no impedimento. O lamento é a ausência do arto brasileiro. A gente tem que dar força ao que é nosso, numa festa do futebol brasileiro. Por que não um arto brasileiro? Não é que eu tenha nada contra o argentino. Horácio Elizondo vai à próxima Copa do Mundo. Mas nós temos arto brasileiro em condições e tá apto nesse jogo. Nós temos que dar valor ao que é nosso. 33 minutos no segundo tempo. Vem aí Diego Tardelli. No lugar de Amoroso, Diego Tardelli, número 19. Saindo número 9. Amoroso, lembrando que esse entrosamento do Amoroso e do Luizão é antigo. Os dois começaram juntos nas categorias de base do Guarani. Bem lembrado pelo Abelgato. Aí sai o Amoroso. Sai um atacante veterano. Entra um atacante menino ainda. O Altoori tirou os dois atacantes. Autores de dois dos três gols do São Paulo. Nesta vantagem do São Paulo de 3 a 0 na final. Fabão, esse que cortou de cabeça, foi quem fez o terceiro gol. O segundo, na verdade, o terceiro do São Paulo. O segundo no jogo. O terceiro jogador diferente a fazer o gol. Aí Rodrigo, botou na frente. A sobra dele mesmo. Bateu pro gol na rede. Pelo lado de fora, tiro de meta para o São Paulo. Aí o abraço do Luizão e do Amoroso. As câmeras da Globo vão buscar todos os detalhes da decisão pra você. Começaram juntos nas categorias de base do Guarani. Foram virar o mundo jogando bola. E vieram se encontrar. Praticamente no final da carreira dos dois. Jogando juntos no São Paulo. Muito próximos da conquista de um título importante. Josué toca de cabeça. Outro jogador que não aparece muito, mas é importantíssimo o Josué. Ele, o Mineiro. Aí Danilo. Encara a marcação. Tentou a finta. Puxou. Limpou o lance. Aperta a marcação em cima dele. Ainda a vantagem do Danilo. A sobra do Aluísio. Uh, o Favão chegou rasgando ali pra cima do Aluísio. Ele já tem cartão amarelo, hein? Olha a inversão da jogada. Pra Evandro. Pode ser bom o ataque do Atlético. Tocou pelo meio. A chance pra Fernandinho. Ainda insiste o Atlético. A bola sai fraquinha pra defesa de Rogério Senne. Chegou bem o time do Atlético, mas Evandro finalizou fraquinho. Tava preso na marcação. A bola muito mais espirrada do que a finalização. Chegou ali pro Rogério Senne. O tempo vai passando. 35 minutos no segundo tempo. 10 minutos pra decisão do título da Libertadores. Por enquanto vai dando o São Paulo uma grande vantagem 3 a 0. Danilo. Tentou tocar com o Diego Tardelli. Quem domina é o Durval. Mexeu na frente pra Rodrigo. A marcação do Júnior em cima dele. Veja como o Júnior e o Cicinho. Estão os dois aqui pelo lado. Direito, quer dizer. São Alas que se mexe pelo campo. Então partiu o Cicinho. Levava vantagem ao time do São Paulo. Vai vir cartão aí. A falta cometida no Cicinho. Tem o cartão amarelo nas mãos do Horácio Elizondo. Chamou o André Rocha em cartão pra ele. Bem aplicado, mas poderia deixar ali da vantagem. O São Paulo levava vantagem. Cicinho caiu, mas a bola sobrou pro seu companheiro. Veja que ele saiu do Rodrigo. Saiu do Durval. E quando ia saindo do André, o André pegou ali. Com o bico da chuteira, a perna direita do Cicinho. Se não é pra dar um cartão, dá vermelho. Não é amarelo. Aí falta que favorece o time do São Paulo. 36 minutos. Aí passando o tempo. Atenção, torcida do São Paulo. O São Paulo vai se aproximando do título. Você, tricolor, em todo o Brasil e em todo o mundo. Acompanhando a Globo Internacional. Se aproxima do tricampeonato da Libertadores do São Paulo. Grande adversário, o Atlético Paradaense. Grande campanha. Eliminou o Santos. O Guadalajara do México na semifinal. Saiu na frente no placar do 1x1. O resultado do jogo do Beira Rio. Teve a chance do empate no final do primeiro tempo. No pênalti com o Fabrício batido na trave. Um grande adversário. O time do Atlético Paradaense. Se confirmando essa vantagem do São Paulo. Mas mostra a categoria e ganha de forma categórica o São Paulo. Tá bom ou escora de cabeça? Tá bom. Já já vamos a informação. Parte de Jean Carlos pro ataque. A bola escapuliu. Foi pela linha de nada. Vamos lá. Terceira e última modificação no time do Atlético Paranaense. Camisa 7. Alain Bahia entrando no gravado. Para a saída de André Rocha. Camisa 17. Tomou o cartão. Saiu o André. Entra o Alain Bahia. Outro dos titulares. Na mexida. Do Antônio Lopes para essa decisão. Agora ninguém segura mais a torcida do São Paulo. Começa a festa de vez. Aliás, não parou o tempo inteiro. Mas todo mundo aplaudindo. Braços erguidos. Faz a festa da torcida tricolor. Gritando o nome do técnico Telê Santana. Aqui campeão. Aqui pelo São Paulo. Da Libertadores. Belíssima lembrança. Belíssima lembrança. Olha o lançamento à frente. Aluísio domina. Puxou atrás. Fernandinho. Pegou mal na bola. Foi pela linha de fundo. Ligando. Gritando o nome de Telê Santana. Que dirigia o São Paulo. Nas campanhas do bicampeonato da Libertadores. Em 92 e 93. E no bicampeonato do mundo. Nas finais contra Barcelona e Milan. As duas finais em Tóquio. Belíssima lembrança da torcida do São Paulo. Rogério Ceni bate pra frente. Escolha de cabeça o Danilo. Aí Fabão. 38. Vamos pra 39. Passa a ser uma questão de tempo. 3 a 0 São Paulo. Daqui a pouco vai entrar o Fábio Santos. Primeiro 16. Já conversando com Paulo Autori. Acabou o time do São Paulo. Diego Tardelli. Faz a jogada. A torcida gosta. Chega Fernandinho. Faz bem o corte. Daí pra Jean Carlos. Toca no meio com o Rodrigo. Bonita jogada de Rodrigo. Trabalha com o Fabrício. Quem vai receber ali é o Luizio. Insite no ataque. Vai pra cima. É assim que tem que ser. Tem que jogar a bola mesmo. Mesmo perdendo. É o que faz o Atlético Paranaense. Fabrício. Bom toque pra Luizio. Puxou atrás. Pra Rodrigo. Tanto espaço pro chute. Não consegue. Mais atrás da La Bahia. Trabalhou. Cossito. Botou na frente. Fernandinho. Evandro. Ficou no chão. Cossito. O juiz pensou em marcar a falta e desistiu. O Arnaldo abriu os braços aqui. Tinha sido falta. De uma falta clara. Aí vem Lugano. Olha lá. Tele eterno. Tele eterno. Homenagem ao mestre Tele Santana. Técnico de Falcão e de Casa Grande nas Copas do Mundo de 82 e 86. Agora sim entrando o Fábio Santos número 16. E saindo o Júnior. Só o Júnior e o Rogério Senni que tinham jogado todas as partidas do São Paulo, né? E inteiras. Agora só o Rogério Senni com a saída do Júnior. Mais um campeão de Libertadores que sai. O Júnior que foi campeão pelo Palmeiras. Vamos passando nos 40 minutos Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. 60 anos sendo feito para você. Aí vem o São Paulo. Olha a enfiada na frente. Diego Tardelli. Cortou a chance do quarto gol. Bateu para o gol. Diego fez a defesa. Insiste o São Paulo. A tentativa era do Fábio Santos. Tocou de lado. Se segura lá atrás o Atlético. Diego Tardelli teve a chance do quarto gol. Linda a defesa do Diego. Insiste o São Paulo. Permanece no ataque. Fábio Santos. Cruzamento para a área. Chega por na tira de qualquer maneira o Danilo bate para a frente. Aí Fabão comete a falta. O juiz paralisa e marca. Vamos ver que pergunta tem um amigo internauta para fazer aí. Luizão vai fazer falta na disputa do Mundial de Clubes no Japão? Quem pergunta? Adson de Feira de Santana na Bahia. Faz a grande falta. Vai fazer falta. Claro que o São Paulo vai montar, vai contratar alguém de peso também. Mas o Luizão já é rodado, tem experiência, faz gols no final. Se adaptou bem ao time do São Paulo. O Luizão faz falta em qualquer equipe. Principalmente em jogos decisivos. A editoria do São Paulo agiu muito rápido. Não teve o grafite. Foi lá buscar um jogador. Um jogador, goleador de muita categoria. Um ótimo jogador. Eu sempre gostei muito do Amoroso. Um jogador que dá uma qualidade no passe. É goleador. O escorrapo do Amoroso. Eu acho que vai buscar rápido também. O substituto na altura do Luizinho. Aí vem o Atlético. Fernandinho tocou de lado. Jean Carlos vem cruzamento. Bola pra área. Bate muito forte na bola. Mas ela não sai não. O Bandeira diz que saiu. Diz que ela fez a volta por trás. Agora. Alguém puxar. Bandeira e Apto tem mania às vezes de apitar a coisa pelo... Não. Passou alta. Diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área pra ela ir no fundo e voltar. Só com o elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira tava bem colocado e acertou. A bola saiu sim. Não é possível. A física não permite. Aí toca a bola no time do Atlético. Danilo. Botou pra frente pra Cossito. Dupla marcação do time do São Paulo. Vai tocando pelo meio o Josué. O tempo vai passando e o São Paulo vai chegando ao tricampeonato da Libertadores. A torcida cantando aí. Vai cantando que tá chegando a hora. Vai na contagem regressiva o torcedor do São Paulo. É o tricolor do Bolombi se transformando no primeiro time brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. O Atlético vem pra cima. Evandro limpa o lance. Tem Jean Carlos partindo pela direita. Trabalhou. Pé da direita. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Eu me lembro de sempre... Vai dar dois minutos de acréscimo. Horacio Elizondo. Me lembro sempre de dizer, casa grande, Falcão, que existe uma química diferente entre a torcida do São Paulo e o time nessa história de Libertadores. E é realmente, olha, o mundo pilotado, perigoso ali, aquela coisa que tá em cima daquela grade. Mas é uma... Poucas vezes é de uma torcida passar duas horas antes do jogo e mais hora e meia do jogo, gritando sem parar. E lá vem o São Paulo pro ataque. Diego Tardelli cortou pro meio. Bateu pro gol. GOOOOOOOL! É do São Paulo o tricampeão da Libertadores! Diego Tardelli limpou o lance pra cima do Durval. Bateu sem chance pro Diego. Quarto gol do São Paulo. Quatro para o São Paulo. Zero para o Atlético Paranaense. Goliada do São Paulo. Vitória categórica. Torcedores do São Paulo invadem o campo. Isso não podia acontecer. Temos ainda 44. O juiz prometeu o jogo até 47. No momento de gol, um monte de gente invadiu o campo. Aí o amoroso com a faixa com... Faixa de japonês ali na cabeça. Aí o Rogério Ceni pede calma, mas o torcedor não tem que invadir o campo. Agora a primeira invasão foi de jogadores de jeito com o uniforme do São Paulo que vem lá de trás do túnel. Aí faz a festa do torcedor. Tem que se comportar bem agora. Quem for dirigente, quem for jogador reserva, porque o Atlético tá perdendo de 4 a 0. Olha o grafite ali pedindo... Gente pedindo pra ele não invadir o campo. Porque o Atlético tá perdendo de 4 a 0 e tá dando uma aula de como jogar uma decisão perdendo. Sem dar pancada, sem apelar, sem estragar o jogo. E olha aí, mais gente invadindo o campo. Torcedor invadindo o campo. O juiz mandou seguir. Apita o centro, Horácio Luziano, acabou! Acabou! O São Paulo é tricampeão da Libertadores. Faça a festa, torcedor, pro São Paulo. Comemore em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Onde você estiver no mundo acompanhando a clube internacional. Pode gritar a plenos pulmões. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. Rogério Zeni Lugano aqui no chão. Vamos lá, vamos lá. Abel Neto, Rogério Tavares. Ouvir aqui o Danilo. Danilo, falando em emoção, é a maior profissionalmente sua? Com certeza, é um ótimo jogador. É um Libertadores bastante disputado. A nossa equipe veio muito bem, mereci o título. E graças a Deus conseguimos aqui no Morumbi. Foi um jogo praticamente perfeito do São Paulo, em termos táticos, técnicos. Acredito que sim, tivemos várias chances até no primeiro tempo de ter ampliado. Mas aí faltou tranquilidade pra fazer os gols e administrar até o final. Obrigado, Danilo. Amoroso. Amoroso, por favor, pra que você falasse o sentimento desse título, você que chegou na semifinal e fazendo gols decisivos. Não, primeiro tenho que agradecer a Deus de ter dado a volta por cima aí depois de tantos problemas que eu tive na minha carreira aí. agradecer a todos que confiaram em mim e essa torcida de São Paulo maravilhosa. Mandar um beijo pra toda a minha família. O especial pra todo mundo que tá do meu lado é agradecer primeiramente a Deus e ao professor Duvaldo Valdo que me deu a condição de estar jogando aqui hoje. Tá preparado pra ir pro Japão, né? Então, aí, ó, quem sabe ler japonês quer dizer o melhor. Aí o amoroso. Aqui o Mineiro. Mineiro, falar o que de uma conquista como essa num momento como esse, estádio lotado, tudo que você sonhou ontem? Graças a Deus, estamos felizes pelo propósito que foi cumprido aí. Agradecer a Deus pela disposição que deu pelo grupo. Conseguimos chegar até aqui. Trato difícil. Difícil, mas todo mundo se ganhou aí. Graças a Deus estamos escolhendo esse fruto hoje. Obrigado, Mineiro. Rumo à toque ao Mundial Intercunas que vem aí. Galvão, aqui com o Rogério Senna, finalmente conseguimos segurá-lo. Rogério, o que falar num momento como esse? Não tem mais jeito agora. O que foi o maior mérito desse time, Rogério? A vontade, acho que a união, cada um saber ocupar seu espaço, não só campo de jogo, treinamento, a vida pessoal, acho que foi um grupo unido, um grupo merecia, assim como um atlético também. Se fosse campeão, merecia, porque não é fácil para o Paranaense chegar. Não, mas tem um final. Uma final de três das doze. Mas hoje nós ficamos com a história. Não tem mais jeito. Quem você dedica esse título? Toda gente. Bibi e Clarinha que estão em casa, junto com a mãe, com a Sandrinha, que eu amo. Veja que a família que está no lado dos outros. Mas a nação, eu amo esse time, que é meu time do coração. É emoção enorme, Galvão. Falando em emoção, Galvão. Vamos lá, vamos lá, sigo com vocês. Aqui ao meu lado está o Júnior, bicampeão da Libertadores. A mesma emoção, diferente. Qual o sentimento desse momento, Júnior? Não, é o único na vida de um atleta, né? Eu acho que eu considero a Libertadores como Copa do Mundo. Os São Paulinhos adoram essa competição. E nós, jogadores, tínhamos a obrigação de dar para eles esse presente, né? E está na história agora o único time brasileiro a conquistar o tricampeonato. Parabéns, parabéns, João Paulo, que fez uma grande partida. Não deixou, não deixou o atleta de jogar de maneira nenhuma. Parabéns. Você foi campeão pelo Palmeiras da Libertadores, foi o venta campeão mundial da seleção brasileira e está sendo bicampeão agora da Libertadores. Dá para comparar os sentimentos? Olha, é único, é único. Eu comparo esse com o ganho recente, né? Copa do Mundo foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Estive lá, fazendo parte do grupo. Joguei ainda, fiz um gol. Fiz uma partida maravilhosa. E hoje, pelo São Paulo, derrota por cima, né? Já que no começo eu tive alguns problemas, mas graças a Deus, eu, basicamente, está aberto no futebol. O Figueiredo Briggs, que é superintendente da Confederação Sul-Americana. Mas eu dizia isso, procura levar longe. O Atlético tem um dos melhores estádios do Brasil. O Atlético tem um dos melhores centros de treinamento. Por isso é campeão brasileiro, foi campeão brasileiro da Série B, campeão brasileiro da Série A, vice-campeão brasileiro e agora vice-campeão sul-americano na Libertadores. Parabéns ao Atlético pela campanha e ao São Paulo pela brilhante conquista. E o Grafite vai ali ser o primeiro a receber a medalha. Já já as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Globo. Nicolas Leós vai entregando as medalhas. Titulares e reservas, um a um, os jogadores do São Paulo vão entrando para a história do clube. O São Paulo, que já era bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo, se transforma no primeiro clube brasileiro a ser tricampeão da Libertadores. Diego Tardelli, com a bandeira do São Paulo, vejo a medalha e agradece. Agora sendo o único tricampeão da Libertadores e partindo para a tentativa da conquista do tricampeonato mundial. Jogando um mundial de clube diferente, serão seis campeões continentais, que em dezembro estarão no jarmão. Vai ter liberdura essa história. Nicolas Leós, sempre muito ligado ao futebol brasileiro, o paraguaio, presidente da Confederação Sul-Americana. Vai entregando um, os jogadores do São Paulo, ao lado dele, o Nabi Arixagui, que fica sempre que o Ricardo Teixeira está viajando na presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Fabão recebendo a medalha. O Horácio fez o Fabão, sai vibrando muito. Aí o Roger. Alpassando todos os jogadores do São Paulo. E daqui a pouco o Rogério Ceni vai ter a honra de erguer o troféu de tricampeão da Libertadores da América. Já já Cristiane Pelágio, William Bach, vem aí com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo. Você viu o Ed Carlos e aí o Josué. Cada um fazendo questão de vibrar a sua maneira, colocando para fora a sua emoção. Cada um deles com uma colaboração importantíssima nesta conquista do São Paulo. Rogério Ceni se referiu a 11 anos de espera. Quando o São Paulo, em 94, que mesmo no Morumbi, nos pênaltis, perdeu a chance de ser tricampeão. 11 anos depois, uma vitória categórica. 4 a 0 contra o bravo Atlético Paranaense. Cicinho vibrou muito. O Júnior já experimentou a sensação de ser campeão da Libertadores. Agora é bi. Não sabe nem por onde sair do pódio ali nesse momento. Todos eles vão recebendo suas medalhas. Daqui a pouco o Rogério Ceni vai erguer o troféu de campeão. Titulares, reservas, aqueles que nem estiveram no banco, mas que fizeram parte da campanha. Olha o Luizão. Campeão do mundo, penta campeão do mundo, e campeão da Libertadores. Agradece de coração a torcida do São Paulo. É um jogador carismático acima de tudo. Lugano. Trouxe a raça uruguaia para o time do São Paulo. Aí desce o Lugano do pódio. Olha o Mouroso. Já com a faixa ali, segundo ele, nos caracteres japoneses, está escrito o melhor. Já fazendo menção, há um mundial que o São Paulo vai disputar no Japão. É uma grande final de Libertadores, e chega a vez do técnico Paulo Alcó. Ele já teve essa glória dirigindo o Cruzeiro em 97. E agora repete esta alegria dirigindo o São Paulo em 2005. E sempre muito equilibrado, Paulo Alcó. Teve aquela explosão ali, no momento em que o Cossito fez uma falta mais dura. E fica a expectativa, pela presença do Rogério Ceni, para erguer o troféu. Chega o Rogério Ceni. Nós estamos com a imagem aérea, mas o Rogério Ceni chegou lá para receber a medalha. Aí está ele. Goleiro, artilheiro, sim, líder deste time do São Paulo. A alegria do Rogério. Eu amo vocês, ele fala para a torcida. O gesto que fez, que é definitivo, eu amo vocês, foi o que disse o Rogério para a torcida do São Paulo. E fica a expectativa pela taça, pela volta olímpica, por tudo isso. A torcida acompanha toda a movimentação. Está ali dos jogadores do São Paulo recebendo os prêmios. E aí você está revendo os gols do São Paulo, os quatro gols que construíram a história dessa conquista. Primeiro jogo, um a um, um jogo duríssimo, equilibradíssimo. Uma decisão aqui do Murubu, e uma vitória categórica revista do São Paulo por quatro a cento. Aí Rogério Ceni, agora sim o momento da festa. O campeão 2005. Daqui a pouquinho no Jornal da Globo, você vai rever toda a campanha do São Paulo. A cobertura especial, ele recebeu ali a bandeja comemorativa ao título de 2005. Já recebe os jogadores do São Paulo, já comemoram. E agora o Rogério vai receber o troféu, o grande troféu, aquele que é de posse transitória dos campeões da Libertadores. Aí está ele. Aquela bandeja de prata significa o título de 2005. Agora sim, o troféu de posse transitória, aquele que permanece um ano. E o São Paulo consegue. Então o tricampeonato já está classificado para a Libertadores do próximo ano, independente da participação do Campeonato Brasileiro. Já está classificado para o Mundial de Clubes. E todos gritam, levanta aí Rogério. Ele vai lá para o alto do pódio. E com orgulho. É o troféu de campeão da Libertadores. É a festa do São Paulo no Morumbi. É o São Paulo tricampeão da Libertadores da América. Lá no alto, Rogério oferece o troféu da Libertadores a todos os seus companheiros. Papéis picados. Vou importando as partes do estádio. O torcedor do São Paulo não deixa o estádio que é vira a volta olímpica. E aí, já de posse do troféu, os jogadores comemoram este tricampeonato. Vamos lentamente caminhando para a volta olímpica, tentando espaço para mostrar o troféu aos mais de 70 mil presentes ao Morumbi, mostrar o troféu a todo o Brasil. Ligado na Globo e a Globo Internacional mostrando para todas as partes do mundo. é a festa do São Paulo e o hino tricolor. Muito bem, nós vamos agora para o Jornal da Globo. Cristiane Pelagio, William Bach, as notícias do Brasil e do mundo e a coletiva completa nesta conquista histórica do time do São Paulo. Parabéns ao Atlético Paranaense por uma grande campanha e um comportamento digno nesta final contra o São Paulo. A você, torcedor do São Paulo, grite, grite forte, grite alto que o São Paulo é tricampeão da Libertadores. Obrigado a você, torcedor em todo o Brasil, a você, ligado na Globo Internacional. Obrigado pelo carinho, pela audiência e encerrando mais esta participação brasileira na Libertadores da América com uma grande festa. Um abraço enorme para você em todo o Brasil. O Brasil inteiro esteve ligado na Globo. São Paulo, tricampeão da Libertadores. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau!